dessa blusa de camelinho roxo. Obrigada. De nada, na hora que eu olhei, achei que era um vasinho de flor com a florzinha aqui em cima. E aí, dona Sara, tudo bem com a senhora? Não, o que aconteceu? Ei, Iago, boa tarde. O que aconteceu? O que aconteceu com a cara? Meu dente tá doendo. Ah, vai cair, Sara, para depois, não preocupa, não. Não é porque não tá mole. Não? O que aconteceu, então? Ah, é por causa do aparelho. Ah, do aparelho. Mas fica assim não, Sara, ó, tá doendo um pouquinho, daqui a pouco você vai ficar linda com os dentes certinhos, aí você nem vai lembrar que doeu, você vai ver. Oi, Tamiris, boa tarde. Ei, Maluzinha, tudo bem? Sim. Sim, deixa eu ver como é que a Maluzinha tá hoje. Maluzinha está de black, ó. Oi, Vitor. Ó, nenhuma série de mangá... Peraí, fala de novo. Sei o quê? Numa série de mangá... Sabe o que aconteceu no episódio 3? Ah. Na terceira temporada... Eles estavam indo no hospital, porque é uma série japonês, então, vou falar um nome diferente. Sakura e Ilo vão no hospital, aí eles tentam... Eles... Aí a Ilo vai com ela, que elas trazem um narciso... E uma rosa... Isso é o quê que aconteceu? Ah. Um tava treinando... E o outro desapareceu. E a série vai continuar assim, com um treinando... Aí sabe o quê que aconteceu? Ah. Elas desperdiçaram a rosa e o narciso. Uai, mas continuou assim, sem a rosa e sem o narciso? É caso aqui, ó... O garoto que tava treinando... Que quebrou o braço e a perna... Ah. Se chamava Rockini... É um homem esquisito. Ah. E o outro... Foi desaparecido... Pelo homem cobra chamado Lichimara... Que ele... Basicamente... Se ser... Requestrou ele... Por isso que as flores... Foram gaspáveis... Ah. Se mudar se terminou... Se mudar se terminou... Vitor, depois a gente conta mais... É... Bota... Ah, as meninas estão juntas hoje... É, meninas... Ei, Sassá... Ei, Daniel... Samira... Oi... Michelle, tudo bem? Oi, Michelle... Jóia? Zé... Tirou uma dúvida com você... Aquele trabalho que tem que entregar hoje... Que valeu as fotos... Sabe eu dizer se ele ia mandar a foto no e-mail... Ou entregar lá na escola? Foto mesmo... Não precisa entregar nada, não... Todos é só a foto, Michelle... Na foto, né? É... Tirando a prova... Que é o papel... Os trabalhos é só tirar a foto mesmo... Qual prova que você fala o papel? Eu não entendi... A prova do... Do... Do trimestre... Que é... Vocês pegam lá o envelope... Fazem e derrubam... Ah, tá... Só aquele lá que tem que entregar... Tá... Tá? Tranquilo... Vou mandar no seu e-mail aí... Aí você repassa pra Marisa... Isso... Eu falo com ela... Pode ficar tranquila... Pode mandar em um dos dois... Que eu faço o passo pra ela... Ou ela não passa... Tá bom? Então... Obrigada... Viu, boa tarde... Boa tarde... Boa tarde, Aninha... Boa tarde, Zadora... Boa tarde, Samiris... Oi, Aninha... Eu arranquei o dente ontem... Você arrancou? Aham... É? Qual que é? Deixa eu ver... Abriu a janelinha aí... Aham... Aham... Isso daí... Mas você tava comendo... E eu ganhei uma saia... Deixa eu te falar... Você tava comendo... Ele caiu... Ou você puxou ele? Eu não tava comendo... Eu tinha acabado de acordar... E eu puxei ele... Ai, meu Deus... Mas não saiu sangue, não... Já tava solto, né? Aham... Não saiu sangue, não... Entendi... E eu ganhei uma saia... Que eu tô com ela hoje... Você ganhou saia? Aham... É... E um chocolate também... Nossa, que delícia... Eu ia agradecer a sua tia... Pela trufa... Mas o B não assistiu a aula segunda... Depois eu agradeço ela... A cartinha que você não manda... A Miris... Segunda... Ele tava viajando... Ah, tá... Então você pode falar com ele hoje... Tá... Hoje eu falo com ele... Adorei a cartinha de vocês... Obrigada... É... Primeiro ano... Nós já vamos começar... Deixa eu olhar o livro aqui... Que aí vocês já vão abrindo... Ei, Maria Alice... Você tá linda com esse arquinho... Rosa... É arquinho ou faixinha? Arquinho... Arquinho... Ficou lindo... Com a blusa azul e rosa... Ficou lindo... Ah lá o Vitor desenhando os personagens dele do mangá... Diferente os personagens, Vitor? Tá, Miris... A casa aqui são os japoneses... Ah, tá... Tá, Miris... Boa tarde... Boa tarde... É que livro... Eu vou olhar agora... Mas é o colorido... Página 74 e 75 da história... Ah, tá... Deixa eu só anotar um negócio aqui... Tietchan... É do preto e branco ou é do colorido? Colorido, meu bem... É a história nova... Olha lá... 74 e 75... É... Tem umas comidinhas e os nossos personagens... Vocês lembram, né... Que... A... Polly... Foi comprar comidinhas... Pra poder fazer uma... Uma refeição... Pros... Nossos personagens... Oi, Isadora... É que página mesmo? 74 e 75... Eu vou terminar aqui, gente... Que aí eu projeto pra vocês... Peraí... Hã? O que foi? Ela comprou no mercado... No mercado... As coisas que a gente tá estudando... O que que foi que ela comprou aqui? Fala pra mim... Carrots... Carrots... Aham... Sausets... Sausets... Isso... Ice Cream... Ice Cream... Vocês adoram? Apples... Apples... E... Eu esqueci a outra... Você esqueceu a outra? É... Sausets... Carrots... Apples... Cupcake... Você sabe o cupcake... Que a gente fala igual no português... Aham... E... Qual mais que tem? Até eu esqueci agora, Bia... Carrots... Fries... Isso... Fries... Isso... Fries... A batatinha frita... Então vamos lá pra história, primeiro ano... Página 74 e 75 do Colorido... Projetar aqui pra vocês... Cadê esse povo? Será que eles tão almoçando? Esqueceram da aula? Deixa eu só alterar aqui... Pra ver todo mundo... Então vamos... Vou colocar o áudio pra vocês... Aí vocês vão acompanhar pelas figuras da história... Vocês viram aí que na história de vocês, por enquanto... Do primeiro ano, não tem nada escrito... A gente só vai ver o que que tá acontecendo... E vai ouvir algumas coisas... Eu vou deixar a história seguir... Mas vocês vão entender o que que tá acontecendo pelas figuras... Aí depois eu falo com vocês o que que aconteceu... Tá? Vamos lá então... Página 74 e 75... 74 e 75... O nome da história é... Cupcakes and Ice Cream... Então ó... Cupcakes... Que a gente já sabe que é aquele bolinho menorzinho... E sorvete... Então vamos lá... Prestando atenção aqui na história... Na ordem da história... O que que tá acontecendo... É... Esse é o áudio... 33... 31... Esse é o áudio... 31... Do first year... Do primeiro ano... Então vamos... Students Book... Pages 74 and 75... One... Cupcakes and Ice Cream... Carrot Soup... Carrot Soup... Um... Um... I'm hungry... Um... 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 Leo... Um... 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 Apples! Apples! I'm hungry! I'm hungry! Oh, they're out! Wait... Stoo- Oh! I'm hungry! Oh, that food! Oh, no, 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 no! Oh! Cupcakes! And ice cream! My favorite! Peraí, deixa eu só aceitar quem entrou. É o Lucas. Hello, Lucas! Good afternoon! Nós estamos na historinha? Páginas 74 e 75 do colorido, tá? Pode abrir aí que a gente já tá terminando de ver a história. Mas eu vou voltar a explicar, tá bom? 74 e 75. Aqui, gente, ó... De nada, meu bem. Aqui, ó... Chegou os cupcakes e o ice cream, que a Polly trouxe. Aí o Leo falou. My favorite, de novo. Tô... 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 Do 1 até 8 É não O que você acha que aconteceu? A Poli fez a comida e levou para a mesa Primeiro a Poli fez a sopa Aí trouxe Para a mesa Aí Depois O Leon Bebeu tudo Bebeu tudo Bebeu tudo Aí a Poli falou Leo Ela reclamou com ele Ele comeu tudo Não deixou para ninguém E aí depois chegou Fries e sausages O que o Leo fez? O Leo pegou Tudo da Gina Só deixou uma batata frita E uma salsicha Para a Gina Foi Outra vez ele foi mal educado Ele comeu tudo Porque ele falou que estava com fome E falou que era a favorite food dele Que era a comida favorita dele Quando chegou os cupcakes e as apples Ele conseguiu comer? Os cupcakes e os ice cream Ice cream Isso Quando chegou ele conseguiu comer? Não Não Por que? Porque ele não gosta Que ele estava cheio Que ele já tinha comido tudo E não tinha soprado espaço Na barriguinha dele Né? Aí ele ficou vendo os outros comerem Obrigada Fabrício Marina Isso que o Leo fez Comer a comida toda E não deixar para ninguém Você acha que isso é certo? Não Não foi certo O que ele foi quando ele fez isso? Mal educado Mal educado Egoísta Não deixou para os colegas Comerem Egoísta Oi Léo Oi Léo Página 74 75 do Colorido Então primeiro ano O Leo Não o Léo O Leo Da história Foi muito mal educado Ele não perguntou Não esperou ninguém Para perguntar se queria Não dividiu com ninguém Ele só falou assim Hum My favorite Ah então quer dizer Que a comida favorita dele Ele pode comer tudo Não Ele foi fazer um jantar Com os amigos Então a atitude dele Foi muito feia Não foi primeiro ano Ai 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 Léo Muito bem Léo foi muito malvado Então ó Aqui Quando a Polly chega Ela fala Hum Carrot soup Hum Sopa de cenoura Olha lá Sopa de cenoura O Leo vira tudo na boca Não perguntou para ninguém Não deixou para ninguém A Polly chega com a concha Depois não tem nem aonde Colocar a concha Porque a sopa já acabou Depois ela chega de novo Com sausages e fries Para todo mundo Ele faz de novo Ele come tudo E dá uma para a Gina só A carinha de triste da Gina Depois A Polly chega com as apples Ele fala de novo My favorite Minhas favoritas Parte um pedacinho Para cada um E come tudo Quando chega de novo Só que agora a sobremesa Né Junto com a maçã Mais sobremesa A Polly fala Cupcakes e ice cream Ele fala Hum My favorite A Polly fala My favorite too Meu favorito também Mas apesar de ser Meu favorito Eu vou distribuir Com os meus amigos Eu fiz o jantar Foi para eles Então ela deu para os amigos E o Leo falou I am too full Eu estou muito cheio Porque ele comeu A comida toda E depois não conseguiu Compartilhar com a sobremesa Tá bom Então é isso que aconteceu Na história Continuando aí Na mesma página 75 Lá na última página do livro A gente tem a folha de adesivo Vocês lembram? Então vocês vão lá E vão recortar essa tirinha Ó Vocês vão recortar essa tirinha Com os adesivos Para a gente poder colar no lugar Então recortou a tirinha Já olha na história E já pode colar aí O que está faltando Prestem atenção Porque são dois pratos Um prato é o da Gina Com uma batatinha E uma salsicha E o outro prato É com uma fatia de maçã O com a fatia de maçã Vocês vão colar Onde está as maçãs E a salsicha Vocês vão colar Onde está a salsicha Olha aí Para não colar errado Os outros vocês vão acertar Que está tranquilo Tá? Lá no final do livro Tira lá os adesivos Corta tirinha Igual a gente faz na sala Oi Bia Eu não tiro Não cortei as tirinhas Eu fui tirando Ah, mas você já colou Não tem problema não Tanto faz Eu falo para cortar a Bia Porque às vezes é mais fácil Pegar a tirinha E pôr do lado Para ver, entendeu? Às vezes é mais fácil Mas você conseguiu fazer assim Oi Bia Oi É aqui Essa daí Isso Essa daí Com a tigela E os dois pratos E o prato de cupcake Esse cupcake Esse cupcake está tão pequeno Uma luzinha Está parecendo um docinho Enrolado Né? Isso Maria Alice Isso mesmo Esse aí Está parecendo Um docinho de festa De vocês Né? Tipo um brigadeiro O negócio está muito pequenininho Tamir Isso que fala É Ana Luísa Está parecendo Está parecendo É uma rosquinha Rosquinha? É Eu gostei da cor Mas eu achei muito pequenininho Para ser cupcake Para ser cupcake Para mim tinha que ser um pouquinho maior Mas tem uns mini cupcake também Né? Tem umas máquinas Que fazem uns cupcake pequenininhos É Ana Luísa Posso falar uma coisa muito legal? Pode Isadora Eu saio com minha prima Eu fiquei com minha prima Depois do aniversário do meu pai Que foi no sábado Aí né A gente foi no Numa padaria Aí quando a gente ia pagar Eu vi um cupcake Desse tamanho Todo enfeitado Pequeno ou grande? Grande Você comeu Ou você não gosta de cupcake? Não É porque a gente não comprou A gente só via Porque A Luísa também não gosta Mas era bonito então? Tem gente que faz uns cupcakes lindos Deu certo aí Vitor? Tamires Oi Aninha Tem problema de De colar o negócio de cabeça para baixo? Não Mas se você conseguir Tenta tirar devagarzinho Vê se sai Que aí você pode consertar Olha aí Tá bom Tenta devagar Aninha Se for arrancar Se você ver que está Rasgando Você deixa Tamires Oi Vitor Eu quase fiz a coisa Que a Ana falou Porque eu ia pôr a maçã De cabeça para baixo A maçã Tá muito pintadinha né Então tá dando para confundir mesmo Isso Muito bem Maria Alice É isso mesmo Certo? É caso que Eu ia pôr ela assim Olha Parece uma mamãe assim Tá caindo assim Porque também faz sentido né Faz A maçã tá toda pinçada Tá dando para confundir mesmo Pronto? Todo mundo colou? Léo achou? Marina? Fabrício? Todo mundo colou? Yes Yes Uma luzinha colou Sara já até levantou Deu certo aí Bia? Já né? Eu vou te mostrar o meu? Pode Deixa eu ver como é que ficou Liga a câmera aí Bonitinho Deixa eu aumentar aqui Isso garoto Muito bem Isso mesmo A panelinha lá Deu certo aí Ago Deu para colar tudo? Deu Todo mundo terminou né? Lucas Léo Não Bia? Tá bom Oi Aninha Deu? Oi Aninha Deu para terminar? Eu consegui até tirar Ai que bom É isso mesmo Certinho Isso Quando vai devagarzinho Aninha Dá para tirar Quando vai rápido Às vezes rasga Oi Aninha É outra página Meluzinha Coloca a outra página aí Isso Aí Camila Já colou Olha Deixa eu ver Isso garoto Isso mesmo Embaixo a maçã E aí em cima a salsicha Isso Então vamos passar né Todo mundo já colou Vamos passar Mãe Vamos lá Vem aqui Aninha Desliguei o áudio Vamos continuar Vitor O seu também Está ligado Vitor Você sabe que Esse desenho É o seu né Do adesivo É o que você me mandou Valeu Vitor Thank you Vitor Esse aí é o seu Eu sou um ótimo Apresentador Tenho até caminho Você é mesmo Aqui ó Então ficou assim A vasilhinha da sopa A panela da sopa Sausse Jeezy fries Apple E cupcake Agora Primeiro ano Nós vamos para a página 76 Aqui a gente tem Outras comidas Que não estão nesse capítulo Escritas Por isso que a gente vai escrever o nome dela Vamos escrever do lado aí ó Eggs Que são os ovos Aqui embaixo Milk Que é o leite E juice Que é o suco Qualquer suco é juice Professora Sim Esse daqui é um orange juice Amigos Você ainda está compartilhando A página 75 Você não terminou de colar Saara? Você ainda está apresentando A tela da página 75 Ah a tela A tela Tá Obrigada É porque quando eu coloco Para ver vocês Ela não troca Eu esqueci Obrigada meu bem Vamos lá Deixa eu pôr de novo Sorry Faz essa cara para a teacher Não via Aqui ó Agora sim Sara Né Eggs Os ovos Milk E juice Vocês vão escrever esses três aqui Por que que só esses três? Porque os outros três Já está no capítulo A gente já sabe Oi É a Maria Luisa É Ovo Frito e suco De laranja É suco de laranja É Eu gosto dos dois Dá para lanchar isso aí Todo dia É Esse daqui que é o Seu favorite A menininha da história Vai contar justamente O que que é o favorite dela Uma delícia É bom Aqui ó Eggs Os ovos Milk O leite E juice O suco Então o que que a gente vai fazer Aqui na 76 Número 1 A gente vai ouvir As comidas favoritas Da menina Ela vai falar Quatro comidas Favoritas Ela vai falar Quatro que ela gosta Então duas Ela vai falar Que ela don't like Que ela não gosta Então o que que eu vou fazer Professora Eu vou colorir De lápis De escrever As bolinhas Das comidinhas Que ela gosta Se ela falar Don't like Eu não vou colorir Não é pra fazer carinha Agora não É só colorir a bolinha Tá bom Só colorir a bolinha Vou colocar Então É pra colorir De qual cor Lápis de escrever Meu bem Precisa ser de colorido Não Tá bom Tá Então vamos lá Todo mundo com lápis De escrever na mão Vou colocar o áudio Vocês tem que prestar atenção Porque ela vai falar Todas as comidas Mas que ela like Ela vai falar só quatro Tá Se tiver dúvida Não preocupe Eu vou colocar duas vezes Tá Eu vou ajudando vocês também Vou tentando traduzir As coisinhas Que vocês talvez não saibam É Esse é o áudio 33 Esse que é o 33 Pera aí Do primeiro ano Isso Ó Meal é refeição Então a mulher perguntou pra ela assim Qual que é a sua refeição favorita? Aí agora ela vai falar O que que ela gosta Só ovos É isso mesmo Mais alguma coisa? Pra beber Minha refeição favorita Minha refeição favorita Glass of milk É o que? É um copo de leite Glass É a gente usa pra vidro Ou pra copo Tá Então pode ser vidro Ou copo Aqui no caso Era glass of milk Era um copo De leite Não sei se vocês já viram Em filme De vez em quando Eles mostram que as crianças Americanas Da Europa Sei lá Eles gostam de dar leite Com a comida Aqui no Brasil Não é costume nosso Mas eles tem essa mania De tomar leite Com a comida É uma coisa deles lá Não sei se vocês gostam Mas eu acho meio estranho É... Vou colocar de novo Pra vocês prestarem atenção Mas deu pra ver Que ela falou assim Ó My favorite Ô Tamir Oi Ó É bem comum Tomar leite No café Da menina E fazer de tarde Mas com a comida Não É A gente toma um suco Talvez, né É Eu acho Eu acho Até melhor A gente tem um monte de fruta Oi, Léo Eu já vou colorir Que eu já sei quais são Tá Pode colorir Só confere agora Dá pra ver Que é o número 14 E várias bolinhas coloridas O que? Que é o número 14? Aqui, ó Tem o treino Onde você está apresentando Tem várias telas Que você vai apresentar Ah Depois É Aí dá pra ver As coloridas Que eu já vou colorindo Tá bom Então vamos conferir Vou colocar de novo Quem chamou? Tamir Oi Oi, Zadora É pra colorir De lá Pra gente escrever Eu te colorei Que você falou Descrever Descrever O meu tá vermelho, Zadora Porque é mais fácil De vocês enxergarem a tela Mas pode ser descrever mesmo Eu vou colocar de novo Só pra vocês prestarem atenção Na pronúncia Enquanto vocês vão colorindo Tá? Quando ela fala assim, ó Definitely É tipo assim Com certeza Ovos Com certeza Assim Não abro mão É esse que eu gosto mesmo Definitely Com certeza Só ovos É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Mais alguma coisa? Ó Boas e suculentas maçãs Maçãs boas e suculentas Juicy É com muito suco Tanto que juice É suco E pra beber? Um copo de leite? Sim Eu gosto de leite Eggs And fries Apples And a glass of milk My favorite meal Minha refeição favorita Tá? Então ficou assim, ó Eggs Apples Milk Cook e fries Então a gente não coloriu Orange juice E nem carrots Tá? Só lembrando Enquanto vocês estão terminando aí No inglês A gente não fala suco de laranja não A gente fala Laranja suco Então é Orange juice Apple juice Carrot juice Tá? Suco de cenoura Terminamos aqui? Primeiro ano Peach Foi? Aí No caderno No caderno No livro Tem todas as comidas Tem todas as comidas Que eu gosto É? Você gosta, Bia? De orange juice Ou você prefere milk? Orange e milk Ah, os dois? Que bom, Bia Que bom Depende do que você está comendo De tudo Você gosta do ovo frito assim, Bia? Sim É? Eu gosto dele mais cozido Do que eu não gosto mais Margarida mesmo Giló Peixe ensopado Ah é, o peixe ensopado Que você falou É Mas eu acho que Giló Poucas pessoas gostam, né? Que é um negócio meio amargo É Minha mãe Minha mãe Meu pai É É bom que você fala assim, ó Come aí E aí é bom que nem sobra pra mim Né? Minha A gente vai fechar a página Você pega isso Laranja Sem seu suco Fica Laranja Sem seu suco Milk É leite, ó Milk Que é leite Anota aí Não, sem C no copo Laranja no prato Carrots É a cenoura Ah, tá Que já tá no livro Por isso que você não anotou Tá? Continuando aí Primeiro ano Eu coloquei o workbook em todos É students book, tá, Miris? Students book Tá Página 76 Número 2 Liguem aí de onde vem as coisas Os eggs vêm de quem? Eu já liguei Da vaca Ó, da galinha Opa Os eggs vêm da chicken Da galinha, ó Os eggs vêm da chicken O milk Da vaca Cow, Léo Cow A gente já aprendeu Cow Orange Ó Apples De onde vem as apples? Da Da tree Vamos ligar aqui E as carrots Elas são meio que uma raiz Mas não é muito profunda, não Mas elas crescem Enfiadas na terra E quando a gente puxa Tem que lavar Antes de vender Para o mercado Então as carrots Tem que ligar aqui No number one Então vai ficar assim Tá, Miris? Olha Deixa eu ver Isso, garota Isso mesmo Tá certinho Oi, Vitor Orianinha Fala, Vitor A gente vai fazer a página 77 Se der tempo sim Oi, Vitor Ah, eu acho que a sala hoje tá confusa A sala A sala tá confusa hoje Porque fala De onde vem os eggs? Da tica Não Da cal Da cal Da cal Da cal Da cal Da cal Aí Aí Você fala Que orante É Apple Você viu? Eu olhei pra ela Vi a cor Mas falei o nome Diferente Sua professora tá meio doida Mas eu vou melhorar Essa semana Todos estão doidos Todo mundo, né, Vitor? O ar da loucura está O ar da loucura está passando Por todas as casas Então aqui, ó Primeiro ano Eu coloquei isso aqui pra vocês Quer dizer Isso daqui é do livro Aí agora eu trouxe pra vocês Uma curiosidade Não precisa anotar É só prestar atenção Tá Só pra vocês verem mesmo Porque de vez em quando Eu falo umas coisas Eu queria mostrar Pra vocês não esquecerem Também pra vocês verem Que existe Por exemplo Eggs Os eggs que a gente mais consome São os chicken eggs São os ovos da galinha Mas eu tenho certeza Que vocês já devem ter visto Aquele ovo pequenininho É um ovo de Como é que é o nome Disso aqui em português? Cordão 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 Isso Em inglês Codorna É quail Então são os quail eggs Hoje a minha mãe fez Hoje a minha mãe fez É uma delícia Eu adoro Dá uma preguiça de descascar Porque ele é muito pequenininho Mas é muito gostosinho Quail eggs Então a codorninha Essa daqui é um filhotinho Ela fica um pouco maior que isso Tá? Ela fica um pouco maior que isso Mas assim Oi Isadora O meu avô tem codorna Tem codorna? Você já viu então? Já é Família Tanto de galinha Isadora Fala pra mim Eu sabia No sítio do meu primo Também tenho Fabrício Só um pouquinho Fabrício Só um pouquinho Que eu já te chamo Isadora A codorna Ela adulta Ela grandinha Você já viu que cor que ela é? Ela é sala de aula, né? Creta Não Ela é branca e laranja É Só que ela é um pouco maior, né? Do que isso aqui Então Fala Fabrício É Aqui Ela é menor É A codorna Eu Fiquei Da sua teia também Tem codorna Um monte de codorna Tem codorna Elas são bonitinhas, né? Acho lindas Lucas Eu? Lucas Você ia falar? Não Não? Achei que ia Oi Aninha Oi Aninha Ana Luísa Eu tenho uma plantação de cenoura Cenoura Muito bom Muito bom Cenoura é uma delícia Então vamos Os outros eggs Que eu queria mostrar pra vocês Não são tão comuns Igual o quail E o chicken Mas também tem Se quiser comprar Tem que procurar um pouco mais Mas também acha Turkey Alguém sabe o que é turkey? Alguém sabe? Peru 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 Eu já ia Peru 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 Então no Natal Ó No Natal Quando a gente vai comer o peru Era esse bicho aqui Ó Tá vendo? Ele tem uma cabecinha vermelha O papai Noel não vai vir esse mês Mês não Mas Esse ano É no outro É praticamente no outro mês Hoje é dia 28 Mas o papai Noel não vai vir Porque minha mãe falou que ele não vai vir Vai sim Ele não tem máscara Que guarda Que guarda A barba inteira Vai sim Vai sim sim esse ano Vai Mas é daqui a pouco Ainda é depois de novembro ainda Né? Aqui ó Turkey É o peru O ovo do turkey aqui ó Ele tá pintadinho Mas aqui ele tá menos pintadinho Tá tão pintadinho Mas ele é um ovo pintadinho E tá vendo o tamanho? Ó Ele é maior do que o da chicken E tem o ovo de ganso também ó Goose Tá vendo? Ele é um pouco mais achatadinho Ele é diferente Tá vendo? Ovo de ganso Isso daqui é um ganso Goose Esse daqui que eu queria trazer pra vocês Que eu achei muito legal Tem alguns países Que tem essa cenourinha purple Imagina um bolo de cenoura purple Que maravilha que ia ser Lindo né? Muito lindo Ó E não sei se quem já foi aí no sacolão com a mamã E no supermercado já viu No Brasil geralmente a gente tem A orange carrot E a yellow carrot Essa daqui ela é um pouco diferente Ela tem um cheiro diferente Tem gente que gosta Tem gente que odeia Então o cheiro dela é meio forte A amarela Mas no Brasil a gente tem amarela A purple que a gente não tem Mas eu fiquei pensando Que lindo que deve ser um bolo Purple Com essa cenoura aqui Deve ser uma delícia Né? Apples também Em outros países Que Isso aqui Oi Fabrício Pode falar uma coisa? Pode Ontem que foi terça-feira Eu comi cenoura amarela Você gostou? Você gosta? Gostei É bom né? É bom experimentar coisa nova Né? Às vezes a gente não gosta de uma laranja A gente come amarela e gosta A gente come arrocha e gosta E ontem Ontem também É Eu dormi lá na minha avó Porque eu já tinha voltado pra casa E eu dormi na minha outra avó Que mora de baixo Eu fui nascendo Entendi Você falou mesmo né? Que você vai ficar com a sua avó uns dias Não foi? É Agora eu não vou ficar uns dias lá Que a gente já voltou pra casa Ah entendi Aí beleza Apples Apples aqui no Brasil A gente tem geralmente A green apple E a red apple Mas lá fora Dependendo do país Eles tem a yellow apple Olha Ela é amarelinha E ela é um pouco menor Geralmente eles usam ela Pra fazer torta Eles gostam mais do jeito dela Pra torta Tá? Então eu trouxe isso aqui Só de curiosidade pra vocês Não precisa anotar não Se alguém perguntar Comentar Fala assim Não Eu sei que existe uma purple carrot Eu sei que existe uma cenoura roxinha Aqui no Brasil não tem não Mas em outros lugares tem E a yellow apple Tá vendo? Green Red Yellow Tá bom? Milk Milk a gente geralmente tem da Cal Da vaquinha Mas Nossa amiguinha Sheep Também dá leite E cabra Goat Ela também dá leite Geralmente quem tem Alergia ou problema com leite de vaca Toma o leite de cabra Leite da goat Da cabra Eles falam que é o leite mais Oi Oi Eu já vi leite de 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 Como é que fala? Cabra? De Não De De cabra e de ovelha E parece nojento Você não provou? Não Eu só vi na televisão Mas eu achei nojento Não é não Ele é mais grosso Isadora É porque como são animais diferentes Ele tem um tipo diferente O leite da cabra Ele é mais grosso Hoje em dia Como tem muita criança Que tem problema com leite de vaca O leite de cabra Ele Vende já Acho que já tem dele até em pó Para vender no supermercado Ele é caro Mas tem dele em pó para vender Então só trouxe isso daqui Para mostrar para vocês Para vocês saberem Que tem Leite Que tem Carrots Apples De outros animais também Tá bom? Só para vocês conhecerem Aí na próxima aula A gente vai pegar o caderno Para fazer história E vai fazer uma anotação No caderno também Tá bom? Deixa eu ver esse desenho lindo aqui Ai que lindo Maria Alice Que lindo desenho Primeiro ano Um beijo então E até Friday Até sexta-feira Tchau 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 Míri Oi amor Eu só acabai de colorir E te mostrar Um desenho que quero te mostrar Era a Caterina que estava assistindo a aula hoje com você ou não? Não Eu Qual que é? A Yara A Yara Deixa eu mostrar ela Deixa eu ver Sara o desenho Ah Ela está de vestidinho Ai que bonitinha É ela que você desenhou? Não É uma cabeça de unicórnio Ah uma cabeça de unicórnio Agora que eu vi Ah ficou muito legal Eu também tenho esse vestidinho que é de unicórnio Ai meu Deus Que gracinha Muito fofo Depois quando você fizer frio você põe nela Tchau 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 Tchau